Cinco macaquinhos pulavam no colchão, um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou para o médico e disse, nada de macacos pulou no meu colchão. Eles pegam um livro, eu sei a história, mas eles não. Só que eles contam uma outra totalmente contrária a tudo que está ali no papel. Mas o que eu acho legal é que eles acreditam naquilo que eles estão falando, para eles aquilo não é mentira. Quando ela está me contando, na mente dela está acontecendo uma outra história e ela vai passar para mim o que está na mente dela, nem tanto o que está ali no livro, porque ali é só um pontapé para ela começar. Mas o que eu acho legal é que ela acredita naquilo. Tudo que eles falam, eles falam com uma convicção assim que ninguém pode se contrariar a eles não. Uma coisa é, é claro, é a liberdade de como as crianças leem as histórias e, na verdade, da inutilidade de tentar formalizar um discurso para qualquer um que acaba lendo aquilo a partir das suas próprias experiências. As crianças levam isso de uma forma radical. Eles reinterpretam as histórias clássicas, o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tem um final feliz, que o Lobo, ao invés de ser morto pelos caçadores, ele acaba casando, pelo que eu entendi, com a vovózinha. E também a barata, que é, enfim, em geral, exterminada, ela também se dá bem, aparentemente. Não há um nojo das crianças em relação a um inseto. É um desenho, é criar. A criança, aprender é criar. Então, quando chega no colégio, vindo de uma creche, então já tem aquela coisa de espontânea, livre. Não precisa ter aquela coisa formal, vamos fazer isso, vamos pintar isso. Não, já tem a sua livre escolha. Meus filhos foram ótimos no colégio, aprendeu, alfabetizou mais rápido. Entendeu? E a relação com as crianças também do colégio também foram ótimas, foram muito boas. É uma maneira de você conseguir visualizar aquilo que a criança já imagina, já trabalha na mente dela. Trabalhando com o imaginário da criança, pelo que eu vejo, assim, não tem limite, né? Você não tem fim nunca. Você vai ter sempre uma nova história para contar de uma maneira diferente e mais inusitada possível. O filme da vovózinha me lembrou muito Austin Powers. Inclusive, na hora que ele cai para trás da cama, que tem um elevador, eu fico pensando assim, que coisa. Vocês já viram em Austin Powers um agente secreto que é uma confusão? Não. Por isso que eu estava pensando assim, como é que elas pensam sequência, né? Que é fundamental para fazer narrativa, essa narrativa. Como é que é sequência, né? Parece que a sequência é associativa. Aquela história que começa com um chapéuzinho e vai dar no pica-pau. Os dois têm chapéus vermelhos? É. Você tem um discurso, que é um discurso entrecortado, né? E que é próprio dessa faixa etária, mas que é um mundo muito especial, muito próprio. E acredito que outras crianças vendo a própria projeção, elas também entendem, digamos assim, maneiras de se encantar, é uma maneira também de dar um segmento às próprias narrativas que estão postas. Normalmente se fala muito em protagonismo, né? Autonomia das crianças e coisas do gênero, né? Mas dificilmente você tem uma proposta onde as próprias crianças, elas geram toda uma perspectiva, né? Do seu contar a história. Parece que as crianças também encontram soluções narrativas que, para elas, são mais simples, né? Mas para a gente são mais complicadas. Porque os cortes têm outro sentido. O que a gente chama de escapismo, para eles, é uma solução. O que não faz sentido para a gente, para eles, faz algo mais ou menos como no sonho. Quando você está numa tal situação que você não consegue resolver, e o sonho faz uma associação e você vai para outro lugar. Isso se resolve, mas não faz sentido se a gente tivesse acordado. Para a criança faz sentido. Eu dei um desenho de um planeta Terra uma vez para o menino tentar. Aí eu falei, ó, aqui é marrom, aqui é a Terra e aqui é a água. Aí ele pintou todo de azul. Aí as crianças, tia, 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 mas ele pintou a Terra toda de azul, de não sei o quê. Eu falei, não, ele que não era, aqui era a Terra. Ele tinha, mas a água entrou para cá e a Terra ficou toda cheia de água. A imaginação dele estava longe do que eu estava pensando, entendeu? E a Terra ficou cheia de água. Aí eu falei, ah, então tá, então tá. Agora está cheia de água, agora eu entendi o que você fez. Então, quer dizer, ele estava certo. No sentido dele, azul era a água. Quando eu cheguei, eu tinha medo. Entendeu? Porque assim, você mora lá e você vê na televisão o que passa. Que nessa violência está agora no Rio, né? Que já morreu muitas pessoas inocentes. Então, você está ali, você liga a televisão, você só vê aquilo. Só a violência, só vê a violência. Então, quando você vê, você vê aquilo, é difícil. Então, o meu medo era esse. Quando eu cheguei, minha irmã mora em cima no Sobrado. Então, eu não saía do Sobrado para nada. Eu não tinha coragem. Nem no portão da casa dela eu tinha medo. Assim, eu achava que as pessoas estavam me olhando, porque eu não era dali, não era daqui, mas realmente, ai meu Deus do céu. Aí minha irmã não ia levar ali na padaria a comprar pão, não. Eu não vou porque eu tenho medo, bala perdida, tal. Eu tinha, assim, aquele horror. O Rio de Janeiro é uma cidade muito fragmentada. E aqui é uma coisa muito legal, assim. A periferia está do lado da elite. Por questão dos morros, o Vidigal está do lado do Leblon. A Rocinha está entre São Conrado e Leblon. Então, essa cidade dividida, ela é meio que, como é que eu posso dizer, ela está misturada na marra. É uma mistura, não é uma mistura mistosa. E não, depois que eu, assim, passei a conviver aqui, eu não vi, eu sei que lá no Rio, mas não é em todos os lugares do Rio que está essa violência. Tem lugar que não dá para você viver como todo mundo está vivendo. Não é como as pessoas nasceram, cresceram, construíram família, tiveram tudo e estão vivos, gente. Às vezes, é uma fatalidade que acontece. Nem sempre, senão todo mundo já tinha morrido de bala perdida. Quando se fala de Cidade de Deus, Tropa de Elite, esses filmes que retratam a favela, de novo, é um retrato parcial de um olhar exterior, de um olhar de classe média. É o olhar da classe média sobre a favela, que é esse olhar exótico. Se você for à comunidade, esses filmes, não estou dizendo que eles não retratam a verdade, eles estão falando de uma coisa muito séria. Mas existe uma subjetividade muito maior nas favelas do Rio do que aquilo que retrata o cinema, daquilo que retrata o jornalismo. Algumas músicas, como o funk, que vem original, não vem, mas é muito ouvido na favela, chega à Zona Sul e acaba empregando uma pancada de MC do Complexo do Alemão, que vai tocar na Boacha na Zona Sul, que vai tocar em Fortaleza, que vai tocar não sei aonde. E o cara é funkeiro, que nasceu no Complexo, Zona Rocinha, e hoje ganhou o mundo. Então é preciso dizer a mais Cartolas, a mais Joãos da Baiana, a mais Dongas, que sim, eles podem fazer a sua música, o seu funk, eles podem criar a sua forma de ver o mundo, eles podem criar a sua forma de jogar bola e que o país vai bancar e valorizar isso. Porque um país inteligente vai saber que aí é que está a sua riqueza e que está a contribuição que a gente tem para dar para o mundo, gente. Uma criança, um salgueiro, ela pode caminhar sozinha pela rua, as minhas filhas não podem. E ela pode caminhar sozinha pela rua porque lá, inclusive, a existência da creche potencializa uma coisa que, quando eu era criança, existia aqui no Leme, que é a comunidade. Eu acho que a creche potencializa isso, cria um laço no ambiente em que, de repente, a sua casa fica estendida além das paredes da sua casa. É o ambiente que você tem na sua vizinhança, que depende do convívio que você estabelece, das bases do convívio que você estabelece para os seus vizinhos. A gente não pode ficar a vida inteira lamentando, lamentando, com medo de viver, com medo de sair, com medo de levar seu filho no parquinho, eu tinha medo. A gente tem que saber que a gente não pode ficar a vida inteira com a nossa mãe, né? Você cresce, você tem que ter a sua vida. Então, eu também não posso pensar assim que minhas filhas têm que ficar a vida inteira comigo. Elas têm que crescer para o mundo, elas têm que estudar, elas têm que ter a vida dela quando tiver a certa idade. Então, hoje, eu me preocupo sim, que eu sei que elas são crianças, 8, 5 e 3 anos não é uma idade que você possa deixar sozinha. Mas, eu tenho que aceitar, tá entendendo? Eu não vejo o PR como uma criança imperativa. Então, de qualquer forma, ele vê um jeito de chamar a atenção, seja cantando, seja dançando, seja mexendo com uma criança. criança, então, ele faz muitas coisas para chamar a atenção. Ele é apaixonado pelo filme A Era do Gelo. Não sei se ele já comentou. Ele, mãe, quando sai A Era do Gelo 4, vai ser eu que vou fazer. Eu disse, meu filho, tudo é possível. Então, você vai, mete a cara mesmo, estuda, te dou a maior força. E é o tempo todo, A Era do Gelo, A Era do Gelo, A Era do Gelo. Eu quero fazer os desenhos. Vocês viram, é um bairro, assim, de, como é que se diz, tem aquela fama, né, da violência, aquela coisa toda, as famílias deles convivem muito no meio disso. Essa impressão, as pessoas que têm de fora, muitas vezes a gente mesmo passa essa impressão para eles, né, a gente, a gente mesmo, algumas pessoas discrimina o próprio bairro, tem gente que fala que mora em Itaúna e não fala que mora no Salgueiro, quando vai dar um endereço assim, então o preconceito, às vezes, parte daqui de dentro mesmo para fora. E nem sempre é aquilo tudo, né, às vezes não. Então, teve uma época mais coisa, agora está mais calmo, acho que em todo lugar, assim, né. A primeira, mais evidente, é o caráter de aventura da narrativa. É sempre uma aventura. A aventura tem personagens, geralmente cooperativos, isso é esquisito, né, pareceu um pouco esquisito, não tem oposições, né, assim, até a Barata é amiga, ou o Lobo é amigo, tudo pode ser amigo. Isso me chamou a atenção porque são aventuras, tem violência, Peter Pan, eles interpretam as pernas de Peter Pan com o movimento de capoeira, né, que é o que eles estão acostumados a ver, então aquela posição de pernas para eles é posição de guta, né. Bom, de fato, Peter Pan se safava com as pernas, mas não era exatamente com a capoeira. Mas o que é interessante é o caráter aventureiro das histórias, que tem elementos de mídia que eles assistem, e eles incluem na narrativa as histórias que eles veem na TV, né, a história de escapar de uma, sair de casa e cair num porão, é uma história que eles viram, né, em algum filme, em alguma história, e ele junta a isso um estilo de hip hop de narrar, porque ele canta uma história narrada, a combinação de linguagens contemporâneas é um treco que me chamou a atenção. A gente trabalha com audiovisual em comunidade, acho que a grande questão, a primeira grande questão é a questão de como é retratada pela mídia a periferia, e geralmente ela tem um tripé, é o tripé miséria, violência e tráfico. Esse tripé, violência, miséria e tráfico, é 99% das matérias ou dos filmes que saem sobre a periferia estão calcados nesse tripé. Então, quando a gente trabalha a cidadania, é realmente isso que a favela tem, é só isso que a favela tem? Não, a favela tem alegria, tem churrasco, tem a festa da laje, tem a festa do mocotó, tem uma série de questões relativas à comunidade que não é retratada. O que é mais cruel é que nós temos o Brasil oficial martelando na cabeça desses guris que ele ou vai ser um subalterno ou vai ser um traficante, que as opções dele param por aí. Então, é preciso muita força moral, é preciso muita fé no seu taco para você passar por cima desta coisa absolutamente massacrante de ouvir as pessoas que podem tudo, não é repetindo o tempo todo que você não pode nada. As pessoas moram no Salgueiro, então pensam que tudo no Salgueiro é meia boca, é feito mais ou menos. E não, a gente está aqui ralando, dando o melhor da gente para essas crianças. Então, assim, a questão do preconceito, da gente mesmo falar mal do nosso bairro, e aí você cai nesse contraste. Poxa, por que outras coisas não são feitas com o mesmo capricho que a creche? Uma associação de moradores, ou uma, sei lá, uma coisa assim para os jovens, uns cursos, profissionalizantes, com essa mesma vontade que a gente faz. Se tivesse mais pessoas assim, investindo igual a gente, melhoraria o bairro, né, daria um resultado maior. Ah, olha para a caixinha. Olha lá, quem é esse daqui? Eu sei como é. Uma bicha. Então, a primeira questão é, o que falam de nós é de fato ou não? Ah, não, não é. Então, vamos falar de outras coisas? Vamos mostrar ao mundo que a comunidade não está calcada só nesse tripé? Então, você começa a trabalhar uma série de outras questões, que é muito bacana. E aí, eu passo a ver que a favela tem uma riqueza criativa, uma produção cultural muito maior do que se retrata, do que se pensa em relação a ela. Ah, eu gosto. Tem gente que critica, ah, é perigoso, mas não é não. Aqui é muito tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus, não tem nem que reclamar. Porque lá fora a gente vê que cada coisa é pior do que aqui. Aqui é muito mais tranquilo. Ah, a barata foi a feira, eu comprei o recado. Comprou errado, a barata comprou. A ideia do livro, como a barata apareceu, né? E o Kevin, até então, ele tinha medo de barata, ele não chegava perto. E como nesse dia, né? Que ele viu a barata e ele pegou a barata com a mão e ela estava viva. Aí aquilo foi uma surpresa pra gente, né? Ele estava superando o medo de barata. Pra gente não tirar a barata dele, né? E ele não ficar chateado, a gente tinha que aproveitar aquela situação de alguma forma, né? Que através da experiência deles, né? Aí eu adapto às aulas, né? Pelo que eles trazem pra mim. Aí a gente vê o que pode acontecer na sala de aula através do que eles trazem. Ele tinha medo e ele estava superando, né? Alguma coisa tinha que ser feita ali. É que confirma as análises psicoanalíticas das histórias clássicas e as conversas do Rubem Alves, né? Que o universo das crianças é povoado de temores. Só que os temores dessas crianças são tão mais profundos que ele pode deixar de ter medo da barata. Ela pode virar amiga dele. Porque tem coisa mais grave acontecendo do que a barata. A barata adora balas. Você pensa que ela mora num lugar cheio de balas doces, as balas são de tiro. Ela amansa as balas, que é o que preocupa ele, né? A gente, quando pensa que sabe tudo, né? A gente vê que a gente não sabe nada. Porque você educar uma criança, um filho só, já é difícil. E você cuidar, no caso, porque a gente não cuida só dos 20 que estão naquela sala. A gente cuida de todo mundo, né? Agora são 70 e pouco. Um pouquinho que a gente planta assim na cabecinha de cada um deles, a gente vai colher frutos mais pra frente. Escovar os dentes pra... Pra meus dentes ficarem bonitos, fortes, saudáveis. Isso é educação. É importante tomar um banho. Uma outra coisa que a gente tenta muito fazer aqui é que as crianças valorizem o trabalho da pessoa que tá limpando. Então, se ela acabou de varrer e a criança joga um papel de bala, eu vou chamar a atenção dela sim. Ela precisa de respeitar o trabalho de cada pessoa aqui dentro. Poder dizer pra criança que assim, lava o seu prato e você não vai virar mulher por isso. Ou, você não vai virar homem porque pegou o cesto de lixo e levou lá embaixo. Se a gente pudesse ter um número maior de educadores e de uma forma bem prazerosa, as crianças pudessem manipular as coisas na cozinha. Por que não? Eu acho que isso dá um aprendizado muito grande pra esse respeito na sua casa, na sua vida. A cozinha, passeando, chocolate, maravilhoso. E aqui eu vi a falta que fez ele ter crescido mais em sociedade, mais em grupos. A questão de dividir, sabe aquela coisa? É filho único, então era só nós dois. E aqui eu vi, poxa, é legal a criança aprender desde um ano e oito meses já conviver em grupo. Almoçar junto com um monte de gente, dormir com um monte de gente, tomar banho de monte de gente. Vários coleguinhas. Então, eu achei que isso fez bastante falta pra ele. E agora já não faz mais, graças a Deus. Eu cheguei aqui na creche, eu era muito bebezinha, pequenininha, acho que tinha uns dois anos. Porque minha mãe tinha que trabalhar pra poder comprar as coisas. Quando eu saí daqui eu chorei muito. Agora tem meu filho. Cresci, agora virei uma mãe, tô trabalhando. Agora deixo meu filho aqui pra poder trabalhar. Aprendi muita coisa, ele agora tá aprendendo muita coisa, já sabe contar, já sabe falar historinha, fala pra mim. Então, melhorou muita coisa pra mim. E ele é muito esperto. Se você quer sentar e conversar com ele, ele é muito esperto. Pros meus filhos foi bem legal, principalmente pro Bernardo. Que é muito agarrado, ele se destacou um pouquinho. Eu acho que as crianças ficam mais espertas, eu acho que inteligente, né? Geralmente as pessoas escutam a palavra creche, já julga ela de uma outra forma, mas não tem nada a ver. A creche é um lugar bacana, que a criança vem, se diverte, se alimenta, tem a higiene, participa, aprende. Pra mim é um orgulho de estudar aqui, botar meu filho aqui, então ver meu filho crescer, se desenvolver. É um orgulho muito grande que eu tenho aqui pela creche. Aproveitar o que eles trazem é pra conciliar, né? É a vida deles em casa, na rua e dentro da creche também. Até aquela história, né, da varinha, né, pra não pegar, jogar a varinha fora, né, ou então simplesmente guardar a varinha, a gente aproveitou a varinha pra poder criar a história com... A gente trouxe a varinha que o Carlos trouxe pra creche, pra ela também fazer parte da aula, né? Era uma varinha que ele trouxe, né? Ele mostrou pra gente, ele disse que ela era fina, né? Ele fez comparações, né, com os outros objetos, mostrou que outros objetos, né, o cabo de vassoura era mais grosso que a varinha. Então a gente tinha que aproveitar aquela varinha ali, de alguma forma. Eu perguntava a eles, né, o que que eles achavam que a varinha podia se transformar. Aí cada um ia dizendo, eu anotava no papel e eles iam desenhando, né? O que que... no que que a varinha podia se transformar. O cara simplesmente narrativizou a história da forma como, né, como a história é pra ele. O que dá uma... né, um... Dá uma liberdade. Uma liberdade que realmente eu achei que quando eu vi uma palavra invejável, realmente é invejável, né? Uma liberdade que você pensa, caramba. Você se sente aparelhado, sabe? Você se sente institucionalizado, preso. A gente trabalha a criança e a criança trabalha os pais. Então, é um processo longo, é bem devagar, aliás, né, bem lento. Mas a gente consegue, entendeu? A gente trabalha na criança, que aí a criança vai trabalhando os pais em casa. E a comunidade em si, né, porque a gente trabalha com a criança da comunidade. Porque eu tô sendo muito ajudada, assim, no sentido de entender melhor a educação infantil. Isso tá servindo pra minha vida, né? Eu tô ganhando muito com isso. Pra mim, pro meu filho, pra minha família. Porque a gente vai aprendendo muita coisa. É só com criança, né? A gente traz pra gente. Quando eu era criança, eu queria ser professora. Meu sonho era ser professora, né? E devido a eu ter tido filho nova, essas coisas todas, foi tudo por água abaixo, né? Então, eu perdi tudo, perdi interesse por estudo, queria voltar a estudar, não queria deixar pequenininho, que ficava com pena, né? Aquela coisa toda. Aí, aqui, eu sendo educadora aqui da creche, eu não sou uma professora porque eu não tenho formação de professora. Mas, é o que eu gosto de trabalhar com criança, de ensinar e era o meu sonho de criança. Hoje em dia, pra mim, tá praticamente realizado, né? Ah, eu cheguei aqui num momento, assim, muito difícil da minha vida e chegava, me achava assim, deixava as crianças, ia pra casa, me sentia muito só, muito, assim, carente. Aí, eu vinha pra cá, dava um apoio na parte da manhã, já conversava e tal, já me sentia bem melhor. Aí, ia pra casa bem melhor. E mudou muito a minha vida depois que eu tô aqui, nesse lugar. E eu tô muito feliz. No caso, eu não, assim, quase não dava atenção, tá? Ficar fazendo as coisas dentro de casa, quase não dava atenção a eles, eles já ficaram aqui na creche. Então, eles chegavam em casa, eu tava esperando pra dormir, entendeu? Então, aqui, eu tenho, assim, eu vejo as pessoas tomando conta dele, então eu vejo assim, ó, como eu posso cuidar do meu filho, entendeu? Agora, eu converso mais, tô, assim, tô aprendendo a cada dia, assim, a cuidar dos meus filhos, entendeu? São exigentes, eles falam, tia, a comida tá boa, hoje a comida tá gostosa, eu fico feliz por aquilo. Eu gosto quando eles falam, quando eles se repetem, isso, eu fico muito feliz. Saber que eu tô fazendo e eles tão gostando. Não só eles, como as educadoras da creche. Na alimentação, eu vejo, assim, né, uma coisa grandiosa, que precisa ser dita, é que o prazer é educativo. Eu não estou comendo hambúrguer, eu estou comendo feijão com arroz, carne moída, gostoso, tanto quanto o hambúrguer. E eles sabem identificar o que que é bom e como é bom. Se tá gostoso, se tá lindo. Quando tá boa, eles comem, quando não tá, eles já vão ver. Esse prazer da alimentação, ele é muito importante na educação. Porque senão eu vou querer comer hambúrguer. Porque hambúrguer, a televisão fala, as pessoas falam, o jornal fala que é gostoso. O jornal não fala, a televisão não fala que é feijão é gostoso. O que falta pras crianças de lá e que as minhas têm de sobra, né, é perspectiva. É acreditar que vale a pena tentar uma coisa diferente. O que deixa uma criança, de repente, ficar burra, ficar idiota e debilmental, é se ela não tem desafios, né. Então, desafio é que desenvolve a tua inteligência. Agora, não basta o desafio. É preciso que também você acredite que vale a pena vencer aquele desafio. Uma criança tem que saber que ela pode escolher se ela quer ser presidente da república, se ela quer trabalhar na Conlurbe. Porque o mundo tá aí pra todo mundo, né. E qualquer um pode chegar a qualquer lugar, tá aí o Lula que não deixa mentir, né. Mas o fato é que o pré-requisito é que você acredite nisso. Dá muita lua a isso. A criança ter a sua própria escolha, ter a sua própria opinião, entendeu. Eu acho que é por aí, porque a gente incentiva isso. A gente tem que ter a sua personalidade, entendeu. Cada um, cada criança ali é de um jeito. Então, às vezes, pode parecer difícil, porque cada um, às vezes, te atende de uma forma. Tem criança que, se a gente pedir pra ela ajudar, né, aí a gente consegue trabalhar com ela, né. Se ela se tornar ajudante da tia, tipo Ana Beatriz, né. Ela gosta de ajudar, ela gosta de ser ajudante. Encontro pau na rua não é só um pau. Tudo que a gente encontrar, né, as pessoas também, né. O que a gente encontrar não é só uma pessoa, né. Ela tem uma história. Estão brincando, né, de mãe e filha. É uma brincadeira, mas estávamos mostrando a violência doméstica, assim, né, meio... Porque ela fez bagunça. Eu vou te dar uma coça. Elas estão fazendo uma brincadeira muito interessante, né. Porque não é a violência de tiro, de bala, não. É só a violência de mãe contra filha. Mamãe, vai te dar uma coça agora. A brincadeira era porque elas sabiam que era imitação. É, e depois as cabras que aparecem, elas esquecem da história, né. Aí ficam olhando os cabras. É muito interessante, porque, né, de repente, a própria realidade se impõe, né. Olha lá, tá. Elas saem daquele contexto de representação. A brincadeira, acho que é a hora que eles têm para colocar as fantasias, assim, as ilusões, a imaginação deles, assim, para fora. Porque muitas crianças não têm essa oportunidade, né. Elas vivem muito o mundo real, aquela realidade, aquela coisa dura, né, fria, às vezes. E não tendo a oportunidade de brincar, elas só têm aquilo e não, acho que não são tão felizes. Como as que tem, que brincam bastante, que sonham, que imaginam muita coisa, fantasiam muita coisa. Eu acho que a hora de brincar é importante por causa disso. Que é a chance deles sonharem com mais coisas. A gente tem que sonhar sempre, né. Até adulto, a gente tem que estar sonhando bastante. Põe o de terra. Quais são os ingredientes do seu bolo de terra? Como é que faz? Existe muito, assim, uma propensão, né, ao politicamente correto, né. Então, se faz uma série de experiências de mutação das histórias clássicas, né. Então, aquela coisa do gato, né, que apanhou o pau no gato, né, o gato não morreu, coisa assim. Quer dizer, então se faz uma inversão. E parece que as crianças não gostam muito dessas inversões que se faz, das histórias clássicas, né. A parte da compreensão do politicamente correto, entre nós, é mediada pela história da conscientização. Os educadores leram isso, ouviram falar nisso, a imprensa ouviu falar nisso. E essa história de você dar luz à consciência do outro virou uma espécie de verdade universal. E, sem ser muito teórico, está faltando inconscientização. Compreender pelo que não se manifesta, é, obviamente. Então, você é capaz de compreender o funk proibidão. Você é capaz de compreender, é, tentar compreender a lógica intrínseca daquilo, para poder lidar com aquilo, mesmo que seja para o bem. Para o que for, para a pessoa que não ser dominada por aquilo, para ter possibilidade de escolha. A ideia da conscientização, que acabou graçando pela simplificação, é que você vai ensinar a pessoa a pensar direito. Isso já é um enorme equívoco, né. Porque a ideia é que a pessoa seja capaz de escolher por si própria. Eu acho que é isso. Mas, para isso, ela precisa lidar com a inconscientização. Se ela não domina a incontição, não domina, não compreende, né, ou aceita o quanto de inconsciente tem nas nossas escolhas. E que a maior parte dos nossos preconceitos são pela inconsciência. E que eles vão continuar presentes ou de outras formas. A gente tem que saber como é que elas aparecem. E deixar aparecer. Se não aparecem, você não lida. Pode chorar. Se partiu, você fez bagulho até eu... De fato, a educação tem que começar por compreender como é que o outro vê o mundo, né. Se você não consegue ler o mundo, pode ser que as crianças te ajudem nisso, né. Mas primeiro você tem que entender como elas estão lendo o mundo. E eu acho que o jeito de trabalhar e de perceber que as crianças leem o mundo, já tem estruturas narrativas e compreensivas, é legal nessa metodologia perceber isso e se permitir entrar no mundo das crianças. Estou comendo de mentira? Sim. Mentira. E gostoso de mentira? Eu acho que é entender a minha família, entendeu? É o nosso trabalho junto com a comunidade, junto com a família, junto com a mãe, junto com a criança, poder fazer um trabalho, né, o nosso objetivo de trabalho é educar, entendeu? É ajudar essas famílias, as crianças, né. Então a gente tem que entender a família para poder fazer um trabalho legal com as crianças que não crescem. Entendeu? E o que você mais aprendeu das crianças nesse tempo todo? Então a gente tem que entender as crianças, respeitar acima de tudo. Estou gostando muito e estou aprendendo muito com eles também. O legal é que, como eu sou a tia educadora do pré-escolar, as crianças do pré-escolar, elas trazem muita coisa de casa, né, tem muita bagagem. Cada criança tem um estilo de vida, né, cada uma é de um jeito, né, cada uma pertence a uma família diferente. E, assim, cada uma tem o seu talento próprio também. E a gente aproveita muito isso na sala, né, que através da experiência deles, né, aí eu adapto às aulas, né, pelo que eles trazem para mim. Eu tinha um ano, eu tinha um ano, eu tinha um ano, eu tinha um ano, eu estava na escolinha aprendendo a ler com a minha professora. O homem aprendeu, né, ler antes de escrever, né, porque ele lia, né, as pegadas dos animais, ele lia as coisas, né, então essa perspectiva da leitura, ela também está, né, desde os primórdios, né, da própria existência do homem enquanto homem. Na medida em que você pega, muitas vezes, narrativas clássicas, né, e você mostra a visão das pessoas, você mostra como é que toda vez que se lê alguma coisa, na verdade, se dá, se dá, não há duas leituras iguais na mesma coisa. Como é que as leituras são totalmente diferentes a partir da individualidade do leitor. Na hora que eu me aprender, eu não vou saber mais ler. Ou seja, que a obra só é realmente concluída na leitura, né, na sua leitura, que ela, é que ela existe e ela é transformada através da própria leitura. Na hora que eles constroem uma história, eles estão escrevendo, estão lendo, né, porque eles interpretaram uma história e estão escrevendo. Dá de cabelo com rabo de cavalo. O educador tem uma aula, né, toda planejada, ele planejou toda a sua aula, mas dependendo do que acontecer no dia, é, com as suas crianças, né, é importante você aproveitar alguma situação que aconteça, né, de diferente pra eles, aproveitar um momento que seja importante pra eles, né, não deixar passar, aproveitar porque talvez não tenha outra oportunidade, né, porque aula, né, planejada, você pode ter outro dia, né, pra dar aquela aula, mas o momento que uma criança traga pra sala de aula e que, e que seja diferente, você tem que aproveitar, é, não vai ter outra oportunidade, então tem que aproveitar aquele momento. Aprendendo a ler, pra não ler errado na hora que minha tia perguntar, você sabe ler essa historinha, você sabe ler essa outra? E aí é que é a questão justamente o que ocorre, é que se você tem uma proposição muito racionalista, né, essa leitura estará sempre numa linha, né, do correto e do incorreto, né, qual é a leitura correta e qual é a leitura incorreta, né, então esse tipo de interpretação é que é problemático. Você se arrumou e ficou lá. Se tu pensa o que é chapeuzinho vermelho, é europeu, mas, né, como é que as crianças olham isso? Eu acho que é isso que tem que ser pensado. Não, como ele falou, isso é transformado na hora. Come, não, come e digere outra coisa. Eu acho que eles estão canibalizando isso. Eu acho que ler cada vez mais é escolher, porque é tanta imagem, é tanto texto, é tanta coisa acontecendo, que, pra mim, escrever hoje está mais no campo da exterioridade. Escrever é o que fica fora, é o que fica pro outro, mas ler é o que fica pra você, é o que fica dentro. E aí é preciso fazer isso, porque como tem suporte demais, imagens demais, é, ler, acaba sendo você fazendo a escolha do que é que você quer perceber, do que é que te impressiona. Chegou em casa, ela foi pra escola, trocou de roupa na escola que tinha, passei pra ela, né, aí foi lá. Acabou a historinha. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Minhas orações eu vou pedir a Deus, que me lupa os teus. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. E ela nunca compreendeu, dos meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira pássaro e me quer voar. E ela sabe que depois que cresce, o filho vira pássaro e me quer voar.